Fala pessoal do YouTube, e aí galera, bom com vocês? Pessoal, olha, estamos na continuação, na cavação do poço aí, semi-artesiano, que a gente vem fazendo. Iniciamos com a sonda, com a corda, certo? Descemos 9 metros. Aí eu consegui fazer uma ferramenta agora com as hastas de ferro, beleza? Tudo na rosca e é bem prático, porque como chegou numa gila agora, essa gila aqui, a sonda ela desce freando. A gente já estamos com 5 metros d'água e ao total o poço já está com 10, certo? 5 seco e 5 com água, beleza? A gente está usando a sonda que está lá, a gente manteve a corda, só para fazer a limpeza, quando a gente retira muito material, que é essa gila aqui. Começamos agora, aqui como a gila vai. A gente confecciona essa ferramenta, que é o facão, que a gente só crava na gila e gira, beleza? Dessa vez, vem a metade, mas geralmente, às vezes, vem as duas. Olha o tipo de material aqui, olha esse tipo de gila. Ela vem grudada na peça, gila mesmo. A gente está aqui, retira com a coleta de pedreiro e depois introduz de novo ela. Essa hacha aqui, ela está com 4 metros e essa outra aqui que ficou em pé, 6 metros. Aí a gente vai montar tudinho aqui de novo e começa o processo. Aí estamos trabalhando revestido para não cair barreira. Aqui, é cavando e depois a gente vai descendo o revestimento. Que aquela lâmina lá, ali, a meu pai ali está limpando, ela é na medida certinho desse cano aqui. Essa é menina. Ela entra imprensada aqui. Quando ela gira lá embaixo, ela vai reabrindo e o cano vai descendo mais fácil. Beleza? Machado, a gente vai mostrar aí. A vocês aí. Vamos cá, quanto metro, pai, hoje? Um metro ou dois? Um metro ou dois. Liga aí a meta. Olha aí. E quanto mais, melhor. Pronto. A gente vai embora. Machado, a gente vai mostrar quanto é que a gente conseguiu dentro desse carro. E a gente está aqui. Essa passagem maravilhosa aqui. Iniciando o sítio do zero por aqui. Beleza? Não é pra aí, não. Como que eu posso? E aquela broca, ela só trai o barro duro, travado. A primeira de uma pra puxar a luna. Aí está entrando por cima essa luna. Bora pra sair da outra. Entrou por cima lá, gente. Olha mesmo. Olha só. Vamos só puxando por enquanto, né? Depois a gente soma. Tirar o que está todo. Está limpando. Está limpando. Ou não deixando. Olha. Está limpando. Mais uma etapa do poço. Aí vai emendando um no outro. Arraste. Arraste ela aqui. Aí vai encaixando. O caba disse que é sempre meia. Olha. O caba disse que é sempre meia. Eu não sei quantos metros a gente já furou com a broca, com a sonda, a gente já viu que furou. Olha, uma caixinha de abelha. Mas certeza que o outro que a gente trabalhou aqui, a gente tava um metro, foi? Foi um metro, é velho? Ah, esse agora gira? Botou aquele outro de novo, foi? Não. Ah. O outro é perigoso. Ah, pra não coisar, né? Com a tirada, só é. Enquanto mais gira assim, jamais aquilo faz força no meio e amarra. Será que era bom dar uma puxada aí, bater, que é pra o que tá engalhado subir e dar... É, do outro, deixa ele largar. Acho que ele só sobe e bate. Girando, né? Vai, não vai girar agora? É. Dá uma girada. Olha agora, olha agora. É, ele já fundou. Vamos subir um pouquinho. Vamos filmar vamos subir. Não é obrigado. hectareir, né? Clickar viando, nós vamos fazer isso com acompanhada, você pode, calcular, tá? Tá bom. 你就 cadê, né? Tem, tá bom. Tocou na boca do campo? É o da emenda, pai. É aqui em cima, não. Ah, é a primeira, né? É. É mesmo, aí é por tudo. Tô achando que tá um banco. Cuidando. Toda vez que coisa aí tem que fazer isso, é? Tá com a chave. A gente não gira apertando, aí a bruxa aperta. Você bota com a mão e tira com a chave. Porque aperta a roupa. Gira, aí sobe. Essa outra aqui não precisa. Essa outra aqui não precisa. E duas chaves. Essa aqui já é uma. Olha. Estourão, pai. Sozinho. Dá uma corda. Tem uma corda de rede. Um pouco de rede. Que bom! Que bom. Bicho amigas assim, né? Tem como caí, não é? Tem, porque não é o que pode fazer, né? Deixa, pega, tembe sal. Desmosa pra poder chegar, né? Olha a pescada, a banda é completa, a banda é completa, olha a banda é completa. Olha, aí bota de novo, aí faz todo o processo de novo. Olha aí pessoal, finalzinho da cavagem do dia, o tempo já tá um pouco meio escuro assim, porque hoje é dia 14 de outubro, teve umas nuvens e hoje é do, tá rolando o eclipse, né? O lunar, exatamente, são 4 e meia, olha o tempo como ficou, 4 e meia da tarde, você vê. 4 e meia, cavando 12 metros hoje, tiramos essa quantidade de argila, vocês podem ver, olha, aqui essa argila. As ferramentas já foram recolhidas, mas com aquela mesma broca, mostrei a vocês. E ali eu vou tirar agora só o da sonda, que às vezes a gente usa. E ficou filé demais. Batando pouca coisa pra gente fechar os 13 metros, pra comprar a bomba e começar. Tá com 6 metros de água e 5 seco. O total, o posto tá com 11 metros agora. E é isso aí, se eles gostaram aí, pode deixar o like. Se não for inscrito, vai se inscrevendo no canal. Qualquer dúvida, vai deixando nos comentários aí, que a gente vai responder na medida do possível. Beleza, galera? É isso aí. Até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho